E meu chinelo Havaíara Já pisou no barro, já pisou no asfalto Hoje eu pisou no Golf Sportline Hoje eu fumo The Purple, Cook, YC Juntando muito dólar do Spotify Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pais Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é goma pros meus pais Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de Juju Mafu, mafu, pé na piscina Vou tranquilo, hoje o maloqueiro curte a vida